Mas especialmente eu quero agradecer os visitantes, os que vieram de outros municípios, que vieram nos prestigiar. Quero neste momento também agradecer a presença do nosso senador eleito, o Everton Rocha. Senador esse, que ano passado ele estava aqui e disse que no próximo ano ele vinha, e vinha como senador eleito. E graças a Deus, graças também ao povo de Pedro Rosário, que lhe deram 9.337 votos, ele está aqui. E talvez nem precisasse desses votos de Pedro Rosário para se eleger. Mas tenho certeza que ele deu importância, como se tivesse tirado o 91 mil ou 9.500, 95 mil, qualquer quantidade. Porque para ele, Pedro Rosário, é como ele já me disse, é igual a qualquer município onde teve maior votação. Mas tenho certeza, como ele me garantiu, e eu disse a vocês em palanque, Quem não conhece o Everton Rocha, mas eu estou dando a minha palavra, e ele está aqui. E já me deu a palavra dele, que tudo que eu prometi será cumprido, vai me ajudar a cumprir. Que são benefícios para o nosso município, para melhorar a vida dos Pedro Rosariense. Quero agradecer também ao doutor Rui, que está aqui, ao doutor Lobato, que acolheu uma grande quantidade de pessoas. Ao amigo da fazenda Itapajé, que sempre nos prestigiando aqui, vindo nas cavalgadas, e principalmente nos acolhendo, dando ponto de apoio na sua fazenda. Eu não tenho palavra para agradecer. Tem muita gente que conheço, e não quero falar nomes, para não esquecer do nome de alguém, e depois dizer, o prefeito não me agradeceu, não falou meu nome. Mas em nome de toda nossa organização, eu peço a vocês que se sintam em casa, e também, em nome de todos os Pedro Rosariense, eu agradeço a cada um de vocês que vieram dos outros municípios. Se sintam em casa, e que no próximo ano nós possamos fazer melhor e corrigir algum ponto que houve de errado este ano. Convido vocês, se sintam convidados, tanto para a cavalgada do próximo ano, que será bem maior, se Deus quiser, e Deus quer, porque Ele gosta de que é bom, gosta daquilo que é feito de coração. E muito obrigado a todos, e muito obrigado mesmo aos Pedro Rosariense, por tudo que tem feito por mim. E estarei sempre ao lado de vocês, intensavelmente, para fazer cada dia mais por este município. Muito obrigado.